Muriaé passa a contar agora com uma das cooperativas bancárias mais respeitadas do Brasil, a Sicred. Nesta segunda-feira foi inaugurada a primeira agência do município no bairro Barra. Dezenas de pessoas acompanharam o descerramento da faixa. Para o gerente da agência Jefferson Costa, os associados terão inúmeros benefícios e poderão contar com uma equipe diferenciada para atender os futuros associados. O que o associado precisar de uma instituição financeira a gente tem. Não vou elencar produtos aqui, consórcio, seguro, tudo isso aí a gente tem. Mas a gente vem com uma ideia de repetir o que a gente vem fazendo lá no Rio Grande do Sul, que é trabalhar muito voltado ao lado social e realmente oferecer e entender quais as necessidades do associado. O espaço conta com mais de 900 metros quadrados. As salas são amplas. Os funcionários que atuarão na agência foram selecionados em um processo seletivo e passaram um mês em treinamento no estado do Rio Grande do Sul, onde está localizada a sede da empresa. Em 2021, vários prêmios, como moto e um carro, serão sorteados para os associados. De acordo com o gerente de expansão, Lauane da Cunha, a expectativa são as melhores para Muriaé. Nós escolhemos o Muriaé no nosso projeto de expansão, que contempla 51 municípios aqui da Zona da Mata, em razão de um estudo econômico que foi feito dessa região, para estabelecermos qual o município que nós implantaríamos a nossa base, da nossa Cicred, que daria suporte para todas as demais agências que serão abertas no decorrer do nosso projeto. E esse estudo econômico nos mostrou que Muriaé é uma cidade que está num crescimento muito avançado, que muitas empresas estão vindo para cá em busca de negócios, que as coisas realmente estão acontecendo de forma muito positiva. E isso nos fez tomar uma decisão de que realmente o projeto inicial da nossa primeira agência teria que ser em Muriaé, pelo que ela representa para a região, o polo do setor de confecções, um polo no setor da saúde, da educação. Aí não seria lugar melhor do que não desmerecendo os demais, logicamente, mas para nós estabelecermos a nossa primeira agência e aqui fazer a nossa base para podermos então dar continuidade ao nosso projeto, que é de 51 municípios. E a gente já tem planejado uma primeira etapa de 5 anos abrirmos 15 agências, então dando todo o suporte aqui por Muriaé, que realmente é a cidade referência de toda a região da nossa área de ação aqui da Zona da Mata. Além de Muriaé, a Cicred atenderá também outros municípios da região. A previsão para os próximos anos é que outras cooperativas sejam abertas em várias partes do Estado. Nós montamos um projeto e entregamos ao Banco Central, que foi aprovado, talvez uns projetos mais velozes, né? A nossa cooperativa está numa região que tem só 12 municípios e nós temos 50 mil associados. A cada dois habitantes, um é sócio da cooperativa. Por essa participação que a gente tem de pessoas na cooperativa, entenderam que o princípio do partido está sendo atendido. Então, aprovaram o nosso projeto, foram 51 municípios, que começam além de Paraíba, olhando assim do sul ao norte, até Espera Feliz. E a gente escolheu Muriaé para colocar a cidade como base regional, onde muitos vão estar trabalhando daqui. E dentro dos municípios tem Ubar, tem Cataguases, tem Leopoldina, tem Viscondo Rio Branco, Rio Pomba, Miraí, mas também as cidades de porte médio maior, cidades de porte menor, como já citei aqui, de Tabuleiro a outras cidades. Todas têm nossa admiração, nosso respeito. E nós temos implantado o nosso plano de trabalho, no mínimo duas agências por ano, então até julho mais uma. Em dezembro vai ter uma segunda certa em Muriaé, mas a partir de 2021 a nossa ideia é três agências por ano, para que a gente em cinco anos tenha no mínimo 15 agências aqui na região. E provavelmente o Cicrede vai ter 300 municípios contemplados. O estado de Minas Gerais vai ter 300 agências do Cicrede, se todas as cooperativas estão abrindo três agências por ano. Além de novas oportunidades que a cooperativa trará para pessoas físicas, para empresas e também para o setor agropecuário, a tendência é que a cooperativa seja um instrumento importante para fomentar ainda mais a economia de Muriaé e toda a região da Zona da Mata. As cooperativas são essenciais para o nosso desenvolvimento. Como muito já foi dito aqui, elas não estão abrindo portas, elas estão buscando oportunidades. E é uma alegria enorme, porque Muriaé vai sediar uma regional e eles possuem um projeto de expansão muito maior. Eu costumo dizer que as cooperativas estão muito mais preocupadas com o crescimento do cooperado, do associado. Eles não veem ele só como um cliente financeiro. E isso é um papel fundamental. E pelo visto, a chegada da cooperativa em Muriaé foi aprovada pela população e promete atrair ótimos negócios e investimentos. Todo empreendimento, ele é muito bem-vindo. Em especial, no momento de maior desafio para toda a população mundial, o ano de 2020, ele é marcado pela pandemia. Mas o que muito me alega é que esses obstáculos, essas dificuldades impostas pelo coronavírus, não impediram que a família se crede, acreditasse no futuro, fizesse jus à sua cor predominante, o verde, a cor da esperança. Desejo sucesso. E o cooperativismo tem a magia da união, da força, da sombra. E que essa magia possa, então, pavimentar o caminho que a Secred irá trilhar em Muriaé e em toda a região. Sucesso. Vocês merecem.